Olha que série, hein? Preciso falar com vocês sobre a nova minissérie da Netflix, que se chama Império da Dor. Fiquem comigo até o final do... nem pensa nesse vídeo, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo. Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. E é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra te indicar uma série nova na Netflix. Uma minissérie fechada, com seis episódios, episódios curtos, rápida de assistir, muito boa. Mas antes de mais nada, eu preciso daquele like, aquele seu like fervoroso, pra ajudar nosso trabalho a continuar crescendo no YouTube. E também se inscrevam nesse canal, pessoal. Antes de continuar, quero alertar que hoje, exatamente no dia de hoje, dia 10 de agosto de 2023, está sendo lançado a nova turma do meu curso YouTube Infinity, que te ensina, caso sejam seus sonhos, se tornar um YouTuber e ganhar dinheiro com a internet, te ensina do absoluto zero. E você muitas vezes não precisa nem aparecer. E esse curso está hoje nesse link, com preço promocional, que vai ficar até as próximas horas. Então você tem que correr agora pra adquirir esse curso, caso seja o seu sonho ganhar dinheiro com a internet. Vem comigo, beleza? Só tá faltando você lá. Já tem um grupo cheio de gente lá no WhatsApp, bombando e conversando sobre isso. E o link estará aqui no primeiro comentário fixado pra você, beleza? Bom, vamos lá! Pessoal, acabou de chegar na Netflix essa série, essa minissérie Império da Dor. Eu cliquei, li a sinopse, percebi que já conhecia a história, já tinha visto em outra série, em outros documentários também. Mas aqui essa história é contada de uma forma muito, mas muito interessante. Bom, os Estados Unidos, entre os anos 90 e os anos 2000, especialmente, sofrendo basicamente uma epidemia. Podemos dizer assim que foi um surto de pessoas viciadas nos opioides. Isso foi e ainda é um grande problema, principalmente nos Estados Unidos, no mundo todo, mas nos Estados Unidos é um pouco mais forte. E essa série vai contar sobre um caso real, na verdade, que aconteceu mais ou menos nessa época, sobre uma empresa de uma família que resolveram criar o pior de todos, o opioide mais viciante de todos. E que se chamava Oxicotin, uma medicação muito perigosa que prometia ali tirar as dores das pessoas, né? Principalmente pessoas que sofreram algum tipo de acidente, elas começavam a tomar. E ali elas ficavam mais ou menos umas 12 horas ali de boa, né? Basicamente entendendo que suas vidas tinham voltado ao normal, mas não. Elas ficavam realmente viciadas. E essa série vai contar a cada episódio um capítulo diferente dessa história, de uma forma muito, mas muito interessante e muito espirituosa em alguns momentos. A trilha sonora, ela é muito marcante. Ela é muito boa mesmo. Ela te ajuda a ficar preso na história do começo ao fim. As atuações são maravilhosas. E nós vamos ter aqui basicamente o depoimento narrado, né? Durante os episódios, uma narração e depoimento de uma moça. Uma moça que se chama Edi Flowers, né? Que é uma moça que trabalha ali naquele setor, que é pra fazer investigações, abrir investigações quando eles acham alguma coisa suspeita, principalmente sobre o setor farmacêutico. E ela está dando esse depoimento. A narrativa da série não é totalmente linear, porque você vai vê-la no momento ali descobrindo as coisas, ao mesmo tempo que ela está dando esse depoimento. E a série não é uma série documental, é uma série com atores mesmo. E são atores muito bons, um elenco muito bom, muito expandido. E vai mostrar toda a estratégia de marketing que eles usavam pra tentar passar esse medicamento pras pessoas simplesmente pra ganhar dinheiro mesmo. Isso é escancarado na série, ok? E na história. E ali moças bonitas levando as medicações pros médicos, oferecendo bichinho de pelúcia, depoimentos de pessoas felizes. Na verdade, temos um caso específico de um homem que teve um problema na coluna. pra persuadir cada vez mais as pessoas quererem esse medicamento e também os médicos a oferecer pros seus pacientes. E pessoal, é bizarro, é sério. A história é muito bem contada, muito bem conduzida. É uma boa minissérie que acabou de chegar na Netflix. E agora eu quero saber se você vai assistir a minissérie da Netflix, a nova minissérie de 2023, Império da Dor. Na minha opinião, muito, mas muito boa. Se esse vídeo não serviu pra você, eu vou deixar mais uma dica incrível aqui pra você. Estou te esperando lá pra você adquirir e conhecer o meu curso. Caso você não goste, pessoal, tem sete dias pra devolver. Mas você pode se tornar youtuber e ganhar dinheiro como já tem pessoas da Turma 1 ganhando dinheiro com o YouTube, beleza? Inclusive lá tem depoimentos. Beleza, pessoal. Obrigado, até a próxima. E é nóis! E é nóis!